Vamos lá, criançada! Vai começar a quadrinha do Atispirro! Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão pirimimão Vem de lá, seu delegado O Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão pirimimão Vem de lá, seu delegado O Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem todo requebrado Parece um boneco, se golsar Como ele vem todo requebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão pirimimimão Vem de lá, seu delegado O Pai Francisco foi pra prisão O Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão pirimimimão Vem de lá, seu delegado O Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem todo requebrado Como ele vem todo requebrado Parece um boneco desengonçado Aplausos